Fala pessoal, bora pra mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. O vídeo tá bem interessante. O Barbudinho sofreu uma derrota gigantesca, né? Os caras queriam fazer a maracutaia e deu ruim pra ele, deu ruim pro governo Barbudinho, hein? Rapaziada, quem diria que a internet estragaria um esquema desse, hein? Nossa, esse esquema aí ia render uma papelada fácil pro Barbudinho e aproveitar algo ruim que aconteceu pra fazer uma papelada, hein? Nossa, gente, eu tô de cara com essa daí. Amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino, comenta aí de onde vocês estão nos assistindo. Tem muita delonga. Vamos pra mais um vídeo. O governo Lula descartou a possibilidade de realizar um novo leilão pra importar arroz. Em entrevista à Globo News, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que o preço do produto já voltou à normalidade. Segundo o ministro de Lula, o objetivo agora é estimular um aumento de produção dentro do país. O governo tentou realizar dois leilões depois das enchentes no Rio Grande do Sul. A primeira tentativa ocorreu em 21 de maio, mas o certame foi suspenso. Já a segunda, em 6 de junho, foi anulada pelo governo depois de indícios de fraude. Silvio Navarro, muito boa noite hoje conosco de maneira remota. Seja bem-vindo, Silvio. Essa novela do arroz aí, mais um capítulo. Agora o governo Lula decidiu suspender, desistir aí dessa ideia de importar arroz. E é interessante que fez uma maquiagem, disse que se convenceu de que o Brasil não precisa mais de arroz, que o preço voltou à normal. Mas, na realidade, o Brasil nunca precisou importar arroz, fazer leilão de arroz pra trazer mais produto aqui pro Brasil, né, Silvio? Na verdade, foi uma forma de se esquivar aí, tecnicamente, depois de toda a fraude que apareceu daquele último leilão. Paula, boa noite. Ana, querida, Pioto, meu irmão Augusto, boa noite pra quem nos acompanha. Aquela frase que dissemos aqui neste programa ao longo de semanas, quem se lembra? Olha, tem um cara de trambique, evoluiu como trambique, era trambique. É isso. Picaretagem, você usou a palavra maquiagem, picareta, mesmo com maquiagem, a gente conhece de longe. E não é necessário ter um faro muito apurado pra entender que esse leilão já nasceu como trambique. O Brasil não precisava do arroz, não precisa do arroz. A safra já foi recolhida antes da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Claro, o Estado é responsável por grande parte da nossa produção. 70% da produção de arroz acontece em solo gaúcho. Porém, o Brasil já havia recolhido esses grãos. Logo, para que realizar um leilão? Para fins políticos. Não à toa, o saco do arroz da agulhinha, que eles iriam importar, sabe lá de onde, viria a ser colocado em gôndolas ou entregue à população, vamos na linha direta, com o selo do governo. Era pra fazer propaganda política, campanha política antecipada para as eleições municipais, com arroz com o selo do governo. Pior, com o selo da Conab. A Conab, que foi entregue de novo, nós vamos voltar no tempo aqui e nós avisamos. É importante sempre isso, porque a gente avisou antes. A gente avisou antes que isso aconteceria. A Conab é dominada pelo MST. O presidente da Conab, Edegar Preto, é filho do Adão Preto, que foi um dos fundadores do MST em solo gaúcho. Então, o governo Lula transferiu a central de abastecimentos, a Conab, do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário em janeiro de 2023. Ou seja, tira da mão do agronegócio, ou em tese, do Ministério da Agricultura, que é um ministério que abarca, ou pelo menos que dialoga com os setores do agronegócio, com Mato Grosso, com o Centro-Oeste inteiro, e com o Rio Grande do Sul, no caso do arroz, e transfere para o Ministério do MST. Chama Desenvolvimento Agrário, mas pode trocar o letreiro lá na esplanada dos ministérios por pasta do MST, que ninguém vai achar ruim. O INCRA foi entregue ao MST, são 23 superintendências na mão do MST, ou ligados ao MST. Então, é isso que aconteceu. O governo tentou fazer política e trazer o MST para a cena, como um movimento que é fora da lei, mas um movimento bonzinho. Deu tudo errado. Agora vamos aguardar, porque culpados ainda devem aparecer. A CPI que investigaria esse caso, aparentemente não prosperou, ou pelo menos as assinaturas não foram coletadas, por causa do calendário. Agora vem do São João, emenda no recesso, do recesso na corrida eleitoral municipal. É difícil uma CPI conseguir vingar nesse período. Torcemos para que sim. Mas e a Polícia Federal, eu pergunto? Será que a Polícia Federal vai investigar o que aconteceu? Porque o leilão, o certame, teve vencedores. Era lá o armazém em Macapá, era a empresa de polpa de fruta e sorvete em Tatuí, no interior paulista, era uma empresa de aluguel de carros e máquinas no Distrito Federal. E aí? Será que alguém vai investigar? E quem foi o responsável pelo leilão? Será investigado? Bom, aí são outros 500, né? Porque a Polícia Federal está preocupada lá, está caçando os produtores de fake news. O ano, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, trouxe essa justificativa aí de que os preços já voltaram ao normal, mas nós recuperamos aquele vídeo do presidente Lula admitindo que houve falcatrua no último leilão organizado pelo governo. O povo não pode pagar 36 reais num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar um milhão de toneladas. Um milhão de toneladas. E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua numa empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz tem que chegar na mesa do povo no mínimo a 20 reais. Um pacote de 5 quilos. Sabe que compre 4 reais um quilo de arroz, mas não dá para ser a bom preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivos de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. É, uma das vencedoras daquele leilão de arroz, né, Ana? Foi aquela empresa de pão de queijo sediada no Macapá. Nós falamos aqui também no programa. E uma lojinha pequenininha, né, Paula? É o que o Silvio disse, né? Tem cara de trambique, anda como trambique. Porque é trambique. Essa declaração dizendo que não, o Brasil agora não precisa de arroz. Eu lembrei da urgência. Vocês lembram da urgência para votar o PL 2630? Aquele da mordaça, da censura? A urgência passou porque o discurso era precisamos proteger nossas crianças. Nossas crianças. Vocês não têm coração? Elas estão sendo violentadas? E o discurso foi esse. Passou a urgência do projeto 2630 para que ele fosse votado. Para que ele entrasse na frente de todos os outros. Pois quando ele entrou na frente, o governo viu que não tinha voto para passar a censura. A legislação da censura. E aí saiu de pauta. O 2630 parou de ser urgente. As crianças pararam de ser importantes. O que mudou? Passou a urgência e agora de repente as crianças não são mais importantes. E ele, sempre que ele volta, ele sai. Porque o governo vê que não tem voto para emplacar a censura no Brasil. É a mesma coisa da história do arroz. Porque o arroz era o quê? É necessário. O povo brasileiro tem fome. O Sul não deu conta. A tragédia do Sul prejudicou. E os produtores do Sul, repetindo e repetindo e repetindo. A colheita já foi feita. 90% do arroz já foi colhido. Não tem problema de escassez. Continua tudo como antes. Mas o discurso era não. A urgência do arroz, do arroz. E agora o discurso é... A gente não precisa desse arroz. Mas o que mudou? O que mudou? É porque era trambique. A palavra é essa. Trambique. Promiscuidade. Com essas empresas. Eu vou usar essa palavra hoje do articulista português até o final do programa. Promiscuidade. Do executivo. Trambique. E aí você, diante desses discursos que vão, que vêm, porque muda completamente da água para o vinho, os empresários e investidores internacionais, eles ficam aqui fora olhando para o Brasil e pensando. Como esse discurso do Lula, por exemplo. Tem que baixar o preço do arroz. O arroz tem que ser 20 reais, 2 reais, o que quer que seja. E o investidor fica pensando. Essa é uma caneta intervencionista, né? É um executivo intervencionista. Não basta uma Suprema Corte Constitucional que atua como legislativo e executivo, mas tem o executivo também intervencionista. E isso não é uma boa mensagem. Quem é que se movimentou aí atrás de quantias bilionárias que o governo estava pronto para entregar se não fosse desmascarado a tempo? Parou por aí? Ninguém investiga? Está toda a polícia ocupada com o 8 de janeiro? Não tem tempo para mais nada? Tem que saber. Quem é que queria botar a mão, não pegaram por pouco. E estavam dando também, estavam tendo uma participação importante nessa negociata. O MST, né? O MST virou agente importador e estabilizador da economia. Então, esse bando de salafrários tem que ser desmascarado. Pois é, Augusto, falando em investigação, hoje na Câmara, o ministro Paulo Pimenta não compareceu à audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Pimenta foi convidado para prestar esclarecimento sobre o edital do arroz estatal. A nossa repórter Ruth Moraes, aqui da Oeste, o presidente do colegiado, o deputado Evair de Melo, disse que vai colocar na pauta da comissão, na próxima semana, um requerimento para convocar Paulo Pimenta. Além do ministro, o ex-diretor da Conab, Tiago José dos Santos, também faltou à comissão da Câmara. Envolvido no leilão de arroz da companhia, Santos alega que foi demitido injustamente e que cumpriu ordens do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Está aí, Pioto. O Augusto questiona... Ele vai como governador postiço do Rio Grande do Sul, interventor, ou vai como... Secretário extraordinário. Porque ele tem pecado em várias áreas. Exatamente. Hoje, então, não compareceu nem ele, nem o ex-diretor da Conab para prestar esclarecimentos sobre o edital do arroz estatal e agora estão estudando uma convocação que aí, então, eles serão obrigados a comparecer. Começo, porém, o mero tecnicismo. O convidado pode, obviamente, não ir. Convocado, ele terá obrigação. Mas se o governo está tão interessado e deveria estar em explicar o que aconteceu, aliás, o próprio presidente da República chamou de trambique ou de qualquer coisa que o valha, por que o ministro dele não foi lá dar explicações? Por que o representante da Conab, convidado pela Câmara, não foi lá dar explicações? Esse governo normaliza rombo fiscal, normaliza as declarações estapafúrias do presidente que fazem a cotação do dólar disparar, o que vai trazer inflação lá na frente para o país e vai exigir que o Banco Central atue justamente para segurar a inflação. A gente viu o Supremo normalizando gastos com viagens, ah, porque é o João Apaluz, então pode. Normaliza-se tudo. Inclusive a não ida de representantes do Executivo que têm a obrigação de prestar esclarecimentos ao Legislativo. Essa é a lógica. O Legislativo é um fiscal do Poder Executivo. Normaliza-se o abuso. Nós temos aqui no governo Lula um escândalo chamado de arrozão. A definição do governo Lula até agora é rombo fiscal, tragédia econômica e arrozão. Você consegue resumir o governo Lula por isso? Sem contar nenhuma ideia para sair dos buracos que ele próprio cavou. Bom, agora é 18 horas. Bom, meu povo, é isso aí, pessoal. Rapaz, para esse povo ter desistido desse negócio aí, irmão. Para esse povo ter desistido desse negócio aí. Tinha coisa... Bom, o mais engraçado é o Barbudinho falando, ah, porque descobriram a falcatrua numa empresa lá. Ah, a honra, velho. Por favor, por favor. Está de saco. Descobriram a falcatrua. Será que os barbos... Os jumentinhos... Será que eles acreditam nessa história, gente? Será? Será que os jumentinhos... Filhos do jumento maior acredita nessa história? Olha, não é possível. Não é possível. Mora aqui em casa. Mora aqui em casa. Chega um cara me oferecendo um celular desse aqui por R$100. É R$100. É R$100. Faço para você por R$100. Celular R$2.000. O cara está me vendendo por R$100. Aí eu vou e compro. Aí depois eu descubro que o celular era roubado. Ou eu descobri depois. É difícil. É difícil engolir um trem desse. Não dá para engolir um negócio desse. Depois eu descobri. Oh, descobriram que a empresa... E descobriram. Tirando... Quer dizer, não é nem eu descobri, né? Alguém descobriu para mim que o celular era roubado. Descobriram lá que a empresa tinha a palcatrua. Ah, para, mano. Por favor. Por favor. Engana outro. Engana outro. Acho que nem os jumentinhos acreditaram nessa historinha aí. Não tem como acreditar nessa historinha que... Oh, descobriram a empresinha de pão de queijo. Descobriram a palcatrua na empresa de pão de queijo. Ah, Barbudinho. Está feio. Está feio. Está ficando feio. Não está dando para mentir. Não está dando para mentir, não. Não é dar para mentir que semente... Eu falava que tu falava de dez palavras uma verdade. Mas não dá. De dez palavras que tu fala onze é mentira. Não tem como. Outro dia o cara estava falando que o MST sustenta o Brasil com arroz. O MST sustenta o Brasil com arroz. Por que de achos tu ia comprar arroz, Barbudinho? Por que de achos tu ia exportar arroz? Sendo que é o MST e o MST não está lá no Rio Grande do Sul. Não tem essa massa toda deles lá. Poxa, Barbudinho. Está ficando feio, né? Está difícil engolir mentira atrás de mentira. E o dólar só disparando, né? O dólar hoje até fechou com a baixa R$ 5,57. Fechamento. E é normal, né, gente? É normal a oscilação. O dólar já caiu, hein? Gente, quem estuda, quem conhece o mercado financeiro sabe que é normal cair. Isso aí é só para dar um panic sell em algumas pessoas para outras. O cara dá aquela vendidinha para ele pegar aqui de baixo. É um pullback, né? Fazendo um pullback. Até o coração da gente tem aquela maquininha que faz assim, ó. Oscila. Tudo, tudo oscila. Tudo. Nenhum dia... Quem é empresário vai saber. Você não fatura X valor todos os dias. Um dia você fatura aqui, outro aqui. Um dia aqui, outro aqui. Tudo é assim. Tudo oscila. Então, não é que o dólar já começou a cair. Ele deu uma recuada, uma corrigida. Pode ir lá embaixo de novo, né? Pode. Muito bem. Caiu. Mas também pode ser apenas um pullback. Tomando fôlego para ele ultrapassar aí. A barreira dos 5,70, né? Chegou a 5,70. Deu uma recuada. A não ser que o... O Bacen reaja de alguma forma. Faça alguma... Não maracotar. E faça alguma coisa lá. Como o Paulo Guedes fazia, né? Absorção. Faça algum tipo de absorção. O Paulo Guedes fazia muito isso daí para que volte a... Para que consiga segurar aí o dólar. Não sei se esse governo do Barbudinho aí tem a competência de fazer igual aquele cara. Não, só tem a quinta série. Não tem essa competência toda. Ele tem essa competência para conseguir segurar o toleta, né? Está difícil. O bolo de Paulo Pimenta em comissão da Câmara que irritou os deputados. Esperava que esse cara aí... O cara está enforcada, está devendo até a cueca. Vai aparecer lá para tomar. Ainda vai, né? Ainda vai aparecer lá para tomar. Vai ter jantado pelos deputados. Se tivesse o pessoalzinho da quadrilha para defender ele, beleza. Mas como não tinha, não foi, né? O Bolsonaro faz postagem e manda duro recado a Lula. Dominado pelo ódio. É, não tem muita coisa nova aqui não. Vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar aquele like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, essa moral aí para a gente. Eu vou agradecer.